Prepare os sentidos, eles são poderosos. Quer um exemplo? Pensa aí, Simone, um cheirinho de pão caseiro, de mato molhado, ou então daqueles perfumes cítricos, amadeirados, doces e florais. São bons, né? Os cheiros e aromas podem provocar sensações e serem usados como uma arma de sedução ou marcar a lembrança. É a famosa memória olfativa. Funciona, é, Guida. Na ponta do nariz está a porta de entrada para lembranças e aquele desejo de conforto que parece encher a alma. Então, respire fundo e sinta todas as energias positivas. Amanhã eu falo agora sobre aromaterapia, um trabalho que eu fui conhecer bem de perto. Aroma significa cheiro agradável, perfume. Terapia, tratamento. A união das duas coisas resulta na aromaterapia, que é o uso de óleos aromáticos extraídos de plantas para melhorar a saúde e o bem-estar. Nesta aula, as alunas aprendem tudo sobre as essências e o que cada uma faz no organismo. Esse aromatizador pessoal, ele é um mini ânfora de cerâmica que tem uma abertura aqui, um orifício. Aí você pega o óleo essencial e coloca diretamente aqui. E aí ele vai ficar em contato com a sua pele. Como aqui é quente, o laroma vai para cima e você vai ficar cheirando o óleo essencial. Essa é uma outra maneira de a gente fazê-la uma terapia. Os óleos essenciais geralmente vêm assim, nesses charmosos vidrinhos. São pequenos, mas quando abertos, enchem o ambiente. Hum, pena que você em casa não pode sentir o cheiro, porque esse aqui está muito bom. Mayra Correia Castro explica que esse é um ramo da fitoterapia que se baseia em estudos científicos. A profissão exige sensibilidade e muita leitura. Hoje, para você se formar aromaterapeuta, é fundamental que você faça um curso ligado a alguma tradição de escola, de aromaterapia, como por exemplo a tradição francesa ou a tradição inglesa. Você vai fazer esse curso, que vai contemplar principalmente história de aromaterapia, métodos de destilação, química básica dos óleos essenciais e em níveis mais aprofundados, farmacoquímica e farmacocinética dos óleos essenciais. Onde comprar, como usar e quais os efeitos esperados. Tudo isso é importante. Dá para a pessoa tranquilamente agregar o tratamento convencional com a terapia com os óleos essenciais. Que é aromaterapia. E você vai se beneficiando com o cheiro do próprio óleo que advém da planta. Então, funciona bastante, até por experiência própria, digo isso. Quem já trabalha na área da estética com massagem, aproveita para agregar conhecimento ao tratamento de beleza. Você está pegando o óleo puro, o óleo essencial da planta, para estar tratando alguma coisa que ela tem no momento. Então, junto com a acupuntura, você trata muito a parte de saúde. E na parte da massagem, a saúde, o relaxamento e a estética. Curitiba é referência em aromaterapia. Esta aluna veio do Rio Grande do Sul para aprender. Eu queria alguma coisa que envolvesse cheiro, que é uma coisa que eu gosto, e que tivesse a ver com saúde. O Amanhã Ficar Por Aqui tem profissões para todos os gostos, né? Tente descobrir qual é o seu talento e trabalhe com aquilo que você se identifica. O sucesso acompanha as pessoas que fazem o que gostam e que não esquecem da qualificação. A gente também quer melhorar. Você pode nos ajudar a fazer isso. Mande um e-mail para emanhã.rtve.pr.gov.br. Dê a sua opinião. Os programas exibidos aqui na E-Paraná ficam arquivados no site rtve.pr.gov.br. Para ver de volta a nossa revista eletrônica, é só clicar no link amanhã. Um ótimo início de semana para você. Nós voltamos amanhã às oito e meia. Tchau. Tchau. Tchau.